Descreve um pouco pra mim, bem rápido, como é o Bappé, o que é o Bappé e até onde ele pode chegar. O Bappé? Sim. Ele é um cara tranquilo, alegre, feliz, brincalhão. É um cara que é um menino ainda, vai ter muita experiência pra ganhar. Pra mim é um fenômeno hoje e com certeza ele pode ser muito maior do que ele já é hoje e sem dúvidas vai ser um dos maiores nomes do futebol mundial. Quem é seu grande ídolo no futebol e quem é seu grande herói? Meu grande ídolo no futebol é o Robinho, desde pequeno sempre fui apaixonado, sempre quis ser igual ao meu ídolo. E meu herói em quadrinhos é o Batman, mas na vida é meu pai. Você acompanha outros esportes, a gente sabe muito disso, redes sociais e tal. Pratica outros esportes também e qual a ligação sua com os outros esportes? Eu gosto muito de basquete, gosto de acompanhar, gosto de assistir, gosto de brincar de basquete. Eu sou fã da maioria dos jogadores, então gosto de acompanhar tudo quanto é esporte. Eu sou um cara que é difícil até falar, é até engraçado. Eu não gosto de ver muito futebol, então sempre que eu tenho em casa eu gosto de ver outros esportes. Principalmente o basquete, algo que eu acompanho até mais. E acho que a ligação é por ser atleta, por admirar outros atletas também. Porque eu sei o quão é difícil se manter no topo, chegar em um alto nível, manter em um alto nível. Então eu gosto de acompanhar. Que músicas que não podem faltar na sua playlist a caminho de um jogo? A caminho de um jogo? Funk. Funk não pode faltar. Músicas assim, nome específico, cantor específico? Ah, não tem, depende da música do momento, mas dá uma olhada para o meu parceiro Thiaguinho, nunca falta. Se você não fosse jogador de futebol, o que você gostaria de ser ou talvez o que você seria? Cantor, óbvio. Se eu não fosse jogador de futebol, eu ia ser cantor. Eu canto muito mal, horrível, mas a gente brinca. Pra fechar, você deve ter visto, a placar te elegeu o melhor jogador pós-Pelé. Pergunto quem você colocaria como o segundo melhor jogador, primeiro jogador pós-Pelé? Se seria você ou quem seria e por quê? Eu não vou colocar um segundo jogador ou primeiro na era pós-Pelé. Pra mim, todos são importantes. Eu falei ali do outro lado que cada um fez a sua história, cada um jogou de uma maneira diferente, cada um foi importante em algum momento. então tem nomes que sempre vai ficar no mundo do futebol, sempre vai ser um brasileiro importante. Ronaldo, fenômeno. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Zico. Enfim, você ficar falando aqui, Rivaldo. Então são jogadores que tiveram a sua importância. Então é difícil você eleger um só. O próprio Roberto Carlos, que não é um atacante, mas é um jogador que tem uma grande história. Então eu acho que esse negócio de melhor jogador pós-Pelé é algo que eu acho que não faz sentido. Pra mim, eu estou fazendo a minha história. Eu ainda tenho 27 anos. Tenho alguns anos de carreira a mais. Óbvio que até aqui já fiz coisas grandes e quero fazer muito mais. Só que eu respeito muito quem já fez a sua história. Todos os jogadores que já passaram pela seleção brasileira. Porque, pra mim, todos são espelhos, todos são ídolos e todos são importantes. Mas você coloca nesse pacote? Pode ser que sim. Pode ser que eu esteja entre eles. Modéstia à parte, eu venho fazendo a minha história. Venho criando o que eu quero pra mim. Então tenho números hoje que posso me colocar ali com eles. Mas cada um, foi o que eu falei, cada um tem a sua importância.